Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Red Jack Eu já finalizei a parte elétrica aqui, certo? Eu não mostrei muito pra vocês porque não tinha muita novidade aqui Então a caixa de fusível já tá no lugar, certo? Os chicotes já estão tudo passados Já testei tudo, então tá funcionando todos os vidros Farol, lanterna, seta, ré, tá tudo funcionando, certo? Fim do episódio de hoje, a gente vai fazer a montagem do quadro, certo? Eu já vou subir ele no carro Então eu já troquei as buchas também Tudo em PU, tá vendo? Aqui da barra estabilizadora Os da bandeja Tudo em PU, certinho A caixa de direção vai trocar as coifas, certo? Essa caixa tá zerada E aqui também já tá o sistema de freio Onde eu já tô dando um talento, certo? Aqui ainda vou melhorar mais ainda esse aspecto dele Beleza galera? Então acompanha o vídeo até o final Pra vocês não perderem a montagem, beleza? Então se você é novo no canal Já clica embaixo pra se inscrever Seja muito bem-vindo Deixa o gostei e ativa o sininho Demorou? Roda a vinheta! Ó galera, então aqui eu já desmontei a suspensão dianteira Certo? Infelizmente, como ficou muito tempo parado Os amortecedores perderam a pressão Vocês podem ver que essa haste aqui tá até baixa Aquilo ali tá um pouquinho mais alto Então já não tem mais pressão nos cursos Certo? Então bora montar aqui a caixa de direção E aí E aí Tchau! 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 Pronto galera, caixa de direção no lugar Pra quem não sabe Pra quem não sabe a caixa de direção é presa Por quatro parafusos Dois aqui E dois aqui Certo? Por que que é tão difícil trocar essa caixa? Porque você não tem espaço pra você desparafusar E conseguir levantar ela até sair do parafuso Tá vendo? Então realmente pra trocar a caixa de direção Tem que descer o quadro Certo? E lógico tem que soltar também lá da Coluna de direção Certo? Que é preso por esse parafuso aqui E preso pelo parafuso que tem lá na coluna Certo? É simples O trabalho mesmo é só conseguir chegar nela Certo? Então agora eu vou Deixar ela aqui prontinha Paradinha Quando vem a coifa Eu monto A coifa no lugar Aí daí eu subo ela Certo? Então agora Eu vou dar um talento aqui Na parte dos freios Aí galera Terminei de dar um talento nessa daqui Vou mostrar pra vocês A diferença Uma da outra Aí vocês vão perguntar Nossa Rob Que produto milagroso é esse que você usou? Esse aqui galera Furadeira e escova de aço Certo? Agora eu vou dar um talento na outra E vou mostrar pra vocês Vamos lá galera Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Certo? E uma dica Sempre que eu for fazer algum procedimento Seja de corte De lixamento Usem óculos Tá galera? O legal é você continuar enxergando Depois que terminar Bora lá Tchau Tchau Vamos lá. Já era, galera. Então amanhã eu vou montar a suspensão, parte de freio, tudo bonitinho. Mas pra vocês é apenas um passo de mágica. Sujei a câmera todinha. Então... Salve, galera. Dia seguinte, já montei aqui a suspensão de novo. Com o kit de batente tudo novinho. Inclusive, quero agradecer ao Sérgio, da Stance Custom, que fez o trampo aqui nos amortecedores. Deu aquela carga novamente. Então pra quem quiser esse tipo de trampo, eu vou deixar aí. Só seguir ele lá no Instagram, que ele faz diversos trampos top de suspensão. Beleza, galera? Então agora chegou a hora de montar no carro. Certo, mano? Olha ele aí, ó. Quem? Ele quem? Não sei. Você é louco? Toma aí, né? Você tá caminhando agora. É. Fala aí, galera. Depois da pintura vem só a parte boa. E agora vamos montar a suspensão. Tá aí, galera. Montado no lugar. Aqui, na verdade, não tem muito segredo, né? Então colocou o amortecedor. É somente esse parafuso que segurei no lugar. Certo? Agora eu vou montar a parte aqui da manga de eixo. Aqui estão os parafusos. E o freio. Aqui estão as pinças. Certo? Já deu aquele talento. Pinto elas vermelho. E aqui tá o kit de freio, galera. Esse aqui é o traseiro. Certo? Os dianteiros eu vou pegar e eu mostro pra vocês. Demorou? Aqui também já estão os pivôs. Certo? Só vai faltar o terminal de direção. Porque a gente foi na Autopass e não tinha. Então o Johnny compra pela internet e a gente vai aguardar chegar. A suspensão aqui também eu não montei com o coxinho de PU. Porque como essa suspensão não é a que vai ficar definitiva no carro. Até porque tem um dos amortecedores que estão meio ruim. Então quando o Johnny fizer toda a suspensão, né? A parte de amortecedor, mola, que ele ainda vai ver o que ele vai usar. Então fazendo essa parte aí sim põe o coxinho de PU. Então por enquanto optou em colocar o que estava antes. Só pra poder a gente fazer os testes e também conseguir dar continuidade aqui no projeto. Beleza? Então agora eu vou montar a manga de eixo. Prontinho galera, ó. Manga de eixo. Discos. Pastilhas. Pinça. Tudo no seu devido lugar. Depois eu só vou fazer a ligação do flexível, né? Quando eu colocar lá o reservatório com óleo. E é isso aí. Desse lado eu já coloquei até a roda. Que agora eu vou descer o carro. E a gente vai começar a mexer na parte de trás. Fazer a adaptação do freio e limpeza de tanque. Certo mano? É isso aí. Falta pouco, hein? Falta pouco. Falta pouco. Em breve o Johnny vem com mais novidade. Certo? E é isso aí. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. E não perca os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui. É nóis. E deixa o like. E deixa o like.